para não dizer errado, a inserção profissional de jovens aprendizes via tecnologia. Nós vamos promover agora, em seguida, um debate bastante importante, com a participação do ministro Ronaldo Nogueira. E, antes disso, nós vamos só fazer uma apresentação do Dudu Gaiteiro aqui, que é um jovem aprendiz, é um jovem que estuda nas turmas de robótica, inclusive veio para o FISL para fazer esse trabalho de aprendizado. Vai lá, Dudu. FISL para fazer esse trabalho de aprendizado. Nazado Dudu Gaiteiro, maravilhoso! Muito bom! Vamos mais uma para animar essa turma e para chamar o pessoal lá de fora aqui para dentro, para discussão, para a gente começar o painel. FISL para fazer esse trabalho de aprendizado. FISL para fazer esse trabalho de aprendizado. Muito bem. Maravilha. Muito obrigado, Dudu. E, ministro, Dudu, ele tem feito apresentações em diversos festivais e espaços no Brasil inteiro. Está à disposição do Ministério do Trabalho, tá? Está à disposição. Então, agora eu vou pedir a ajuda do Igino. O Igino vai me ajudar aqui para a gente compor a mesa. Eu queria, primeiramente, convidar o ministro para compor a mesa. Por favor. Pessoal, queria chamar aqui para compor a mesa o nosso diretor do Conselho. Curso de Computação aqui da PUC. Professor Dotti, por favor, para compor aqui a mesa. Queria chamar também o Césostres, representando o Programa Interlege, Senado Federal. Professor Paulo Meirelles, representando a ONB, Universidade de Brasília. Daniel Chin, representando o Lab Hacker da Câmara dos Deputados. Queria chamar também a doutora Denise Brambila, Superintendência Regional do Trabalho, grande nome no mundo da aprendizagem. E eu espero contar com a participação de todos vocês nesse debate, que não vai ser um... Opa! Tudo sob controle. Eu queria deixar claro para vocês que, mantendo a tradição do Fisle, isso daqui não vai ser um bate-papo formal somente com os integrantes da mesa. Nós queremos abrir o diálogo, queremos ouvir a opinião de todos, para que assim possamos construir uma nova política pública de inserção do jovem no mercado de trabalho pela aprendizagem. Precisamos ouvir os depoimentos, as opiniões dos mais jovens, dos mais experientes, do Alessandro, você é um grande exemplo, Rafael, também você, Fabiana, vem representando o lado dos empregadores. Temos mais presenças aqui da Superintendência Regional do Trabalho. Temos também aqui o representante da Fundação Roberto Marinho. Enfim, muita gente que tem muito para contribuir sobre esse tema. Queria dar a palavra para o ministro abrir o nosso painel, para que depois possamos dar continuidade aos trabalhos. Eu quero cumprimentar a todos, e no momento em que eu cito o Sardi, que foi meu colega de aula, e é um dos idealizadores desse evento, ele tem sido também desbravador dessa ideia, dessa causa. Eu, citando o Sardi, eu quero citar a todos os componentes da mesa, que já foram aqui nominados pelo protocolo, e dizer do nosso reconhecimento da importância da iniciativa e a grandeza desse evento. Esse evento, ele traz significados que são muito importantes para o Brasil. Primeiro, a grandeza de uma nação, ela não se constitui somente na grandeza dos seus edifícios, no que diz respeito à sua renda, mas reside no número de cidadãos que tenham o domínio sobre o conhecimento, o conhecimento da tecnologia. Uma nação, ela não será soberana se os seus filhos não obtiverem o conhecimento, o amplo conhecimento do mundo tecnológico. O mundo hoje exige isso, e isso diz respeito também à própria, não só no que diz respeito à soberania nacional, mas também à segurança nacional. A iniciativa, ela abre também caminhos para que o Ministério do Trabalho, os outros ministérios que fazem parte desse componente muito amplo, como é o Ministério da Ciência e Tecnologia, que aqui está representado, as outras estruturas de governo, para que possa realizar uma ação muito importante, que tenha vistas a inclusão, a inclusão do cidadão também para esse mundo tecnológico, que é um mundo muito importante e tão necessário. é o futuro presente. Você constrói o futuro a partir daquilo que você conhece no presente. O software livre é uma realidade e as pessoas, os cidadãos, principalmente, essa juventude que vem a partir de agora, parece que uma criança nasce, e ela já é inserida no processo, você coloca um brinquedo e um celular, você coloca um brinquedo e um computador, um tablet, um notebook, ou qualquer equipamento eletrônico, a criança vai na direção do equipamento eletrônico. E ali a criança, ela já mergulha naquele mundo e descobre o infinito e os atrativos que ali existem. E esse mundo, ele é como uma terra que ela tem capacidade de produzir coisas boas e coisas que não são boas. Então, nós precisamos dar o conhecimento para essa nova geração que vem vindo aí, ele tem que conhecer o bem e o mal. E conhecendo o bem e o mal, ele tem que ter o discernimento das consequências boas do bem e as consequências más do mal. Então, é muito importante, e eu quero cumprimentar o Sadi, a todos aqueles que fazem parte, vou utilizar aqui uma expressão, desse apostolado do domínio do conhecimento e da tecnologia. O Ministério do Trabalho pretende, nós vamos lançar um grande programa de qualificação profissional e nós pretendemos investir muito nessa área, principalmente buscando aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens, que não têm oportunidades de acesso e muitas vezes também não têm oportunidades de adquirir os programas privados que são disponíveis no mercado, mas eles precisam conhecer que têm os programas que são livres. Ele não tem porquê pensar que, para estar inserido, se ele não tem dinheiro, ele tem que ter acesso à pirataria, não. Ele pode ter as mesmas oportunidades, as mesmas condições, nesse mundo livre que os senhores estão aqui fazendo isso. Então, esse trabalho, ele é extremamente importante para o Brasil. A geração do futuro vai agradecer. Vocês vão ser lembrados no futuro, Sadi. Pode terem certeza disso. A soberania nacional, o domínio da tecnologia, a grandeza dessa nação vai agradecer vocês. O legado que ficou dos homens que marcaram o seu tempo, às vezes eles começaram uma causa solitária, e uma causa até não sendo até nem compreendido. Começaram uma causa, às vezes, até alguém fazendo pouco caso, mas eles tinham foco, tinham ideal e sabiam o que estavam buscando. Então, quero te homenagear e quero te cumprimentar, Sadi, pela tua garra, pelo teu foco, pela grandeza da tua força de vontade e por tudo aquilo que você representa. O futuro vai te agradecer hoje. Lá no futuro, você vai ser lembrado como outros grandes homens na história foram lembrados. Pode saber que você, lá no futuro, vai ser lembrado. Obrigado, meus cumprimentos a todos vocês. Meus parabéns e que Deus abençoe esse evento. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o nosso futuro. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, aqui representando o magnífico reitor da PUC, gostaria de dizer que é sempre uma honra e um prazer tê-los aqui conosco. Gostaria de... Bora, Tê! Bora! Bora, Tê! Bora, Tê! Bora, Tê! Bora, Tê! Bora, Tê! Bora, Tê! Esse governo golpista não se representa todo golpista. Bora, Tê! 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 Não representa, vocês queriam nos ouvir, nós estamos aqui, esse governo não faz política para nós. Contra a chacina dos Guarani Paiuás de Nato Grosso do Sul, contra o machismo e o fascismo, contra a repressão. Eu queria solicitar que os manifestantes que já puderam fazer a sua fala, permitissem que a mesa desse continuidade à discussão, por gentileza. Obrigado, obrigado. Então, novamente, é um prazer e uma honra aqui para nós da PUC ter esse evento conosco, com tamanha pluralidade de expressões, em todos os sentidos. No que diz respeito à computação, especificamente, e eu estou aqui porque o irmão reitor pediu que eu viesse o representando, em função de eu ser atualmente diretor da Faculdade de Informática, gostaria de saudar, desde já, o que eu ouvi com relação ao programa e às intenções do senhor ministro e do seu pessoal, do Regino aqui, diretor. Acho que vai ser colocado bem no debate. Existe um campo muito fértil para essa discussão, também do ponto de vista do ensino, que é o que eu, humildemente, quero aqui representar do ponto de vista do ensino de computação. Então, saúdo a comunidade de software livre, também enfatizando as palavras do ministro, porque, certamente, essas iniciativas e esses resultados representam um arcabouço de onde pode-se partir para uma iniciativa de valorizar o trabalho do jovem, inserir o jovem num mercado competitivo, num mercado de trabalho agregado. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos que saudar quando a meteorologia vai bem e nós temos boas safras. Isso não precisa ser sempre assim. Nós podemos ter, nós temos capacidade de ter uma matriz de base tecnológica, produzindo e com competitividade nacional e internacional e, assim, outros estados e o Brasil também pode galgar para isso. Então, existem, desde já enfatizo, existem preocupações também do ponto de vista do Ministério da Educação sobre o ensino de computação. Vejo agora que o Ministério do Trabalho, de forma muito apropriada, está preocupada com a questão de qualificar o trabalho na sociedade brasileira. Isso é excelente. Por favor, continuemos com toda essa garra. E, com relação aos manifestantes, eu só quero dizer assim, eu, particularmente, não tenho partido. Mas a nossa sociedade, ela precisa olhar cada vez menos para os partidos e, cada vez mais, tomar as mãos e fazer o que a sociedade precisa fazer enquanto povo pacífico, organizado. E a nossa democracia está cada vez mais se mostrando. Existem fases e nós estamos passando e amadurecendo. São as dores do crescimento. Então, não entrando aqui na minha área, que é uma área mais política, passo para o Sadi de volta. Eu queria agradecer imensamente aqui as palavras generosas do Ministro Ronaldo. Ele tem agora mais uma agenda para dar continuidade e o Engino está propondo que a gente comece o debate, que é o que interessa. O nosso tempo está passando, a gente tem um espaço na sala, logo depois tem outra atividade e a gente gostaria de começar o trabalho. Então, agradecer mais uma vez a presença do Ministro Ronaldo e a presença de vocês todos e vamos iniciar os trabalhos. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal, desfeitas as formalidades, agora nós podemos chegar mais objetivamente ao nosso foco, que é o debate acerca da inserção do jovem no mercado de trabalho pela porta da tecnologia. É uma honra contar aqui com os representantes da Câmara dos Deputados, já o NB, do Senado Federal, da PUC, da Superintendência Regional do Trabalho, aqui do Rio Grande do Sul e demais presentes. Assim, espero que desse painel saiamos com as diretrizes. nosso objetivo, e é muito importante que fique claro, não é fazer uma plenária onde nós da mesa iremos debater e vocês irão só ouvir, longe disso. Nós queremos, na verdade, é fazer um grande bate-papo com um tema comum para que possamos ouvir o maior número de opiniões. Essas opiniões é o que nos nortearão na implementação de uma nova política pública nacional. Dentro do programa Qualifica Brasil, que está sendo implementado pelo Ministério do Trabalho, nós temos a oportunidade agora de inserir a tecnologia que, por incrível que pareça, até hoje, não está inserida. E nós, Ministério do Trabalho, estamos aqui no FISL, exatamente por conta do respeito ao histórico do FISL, por sabermos que o FISL é um local democrático, onde nós temos uma pluralidade imensa de opiniões, nós temos o conceito do software livre, e não queríamos apenas que fosse um programa que saísse de Brasília para o Brasil. Nós queremos que isso seja construído colaborativamente, com opiniões diversas, de nomes notáveis e que possa ser debatida e não seja uma criação do Ministério do Trabalho, mas sim algo construído com a comunidade, sob o olhar do Ministério do Trabalho. É assim o nosso pensamento. E, para contextualizar vocês, tu colocou aí, Vinícius? Para contextualizar vocês, eu vou só, principalmente, eu vou falar o que é aprendizagem, muito rapidamente, porque nosso tempo é muito curto. Chegou. Mandei. Mas não tem problema, não. Quando a gente fala de inserção do jovem aprendiz no mercado do trabalho, nós estamos falando, especificamente, do jovem de 14 a 24 anos, isso é importante que todos tenham esse contexto, de 14 a 24 anos, que estejam regularmente, estejam matriculados no ensino regular e frequentando. ou seja, é um universo realmente interessante de se trabalhar, é uma fase que os jovens ainda estão com a cabeça aberta e estamos no momento, na verdade, já estamos até atrasados, mas estamos no momento em que não podemos mais ir adiante sem a tecnologia. Esse é o contexto em que quero colocar vocês. Nós temos alguns números interessantes. Quando a gente fala do jovem aprendiz, a gente está falando de lei, de legislação. Isso é interessante que todos saibam. Todas as empresas de médio e grande porte têm, por obrigação legal, a composição do seu quadro funcional, ter de 5 a 15% de menores aprendizes. Isso é a obrigação legal. E, diante desse contexto do 5 a 15%, nós temos um número que fica a reflexão, professor Paulo, que é, em 2015, nós tivemos 400 mil jovens aprendizes no Brasil. Cerca de 400 mil, não é um número exato. Isso representa apenas 32,4% do nosso potencial mínimo somente pelo cumprimento da legislação. Ou seja, se todas as empresas de médio e grande porte cumprissem a mínima cota de 5% da aprendizagem, nós teríamos uma inserção no mercado de trabalho por ano de mais de 1 milhão e 200 jovens aprendizes. Esse contexto é importante que nós saibamos. É importante que nós também tenhamos a convicção de que podemos fazer nossa parte, e é por isso que estamos aqui, e queremos propostas e queremos opiniões sobre como melhor ajudar esse jovem a aprender, seja metodologicamente, seja através de trilhas, caminhos a serem definidos. E eu tenho mais um dado, só para terminar, depois o Vinícius tem mais alguns interessantes que eu vou passar para ele. Um dado interessante é que, dos jovens aprendizes, 80% que concluem o programa da aprendizagem são absorvidos pelo mercado de trabalho. Isso é um número muito importante. E dos jovens aprendizes, nós temos um número, um dado, que traz que 56% são absorvidos pela própria empresa em que eles foram aprendizes. Ou seja, não há de si, não podemos deixar de enxergar a importância desse programa, a importância dessa legislação, e temos que aqui tentar sensibilizar e fazer nossa parte para que ela seja cumprida. Eu quero, de imediato, para abrir o debate, como eu falei, vai ser um bate-papo, eu queria trazer como primeiro tema, como vocês, como todos nós, poderíamos contribuir na construção desse projeto. Em estrutura pedagógica, em intermediação de tecnologia, em colaboração de conteúdo, enfim, eu queria, em fiscalização do próprio aprendizagem, de que forma nós, cidadãos, podemos contribuir nesse contexto de fomento à cultura da aprendizagem, à legislação da aprendizagem. Vou passar aqui a palavra aos SESOS, depois vamos falando, e depois, quem tiver alguma opinião na plateia, a gente leva o microfone, enfim. Queremos que seja o mais democrático e participativo possível. Está já? SESOS. Bom dia. Bom, eu me senti muito honrado de ter sido convidado para participar dessa plenária, porque a aprendizagem, a inserção dos jovens no mercado de trabalho é muito importante, é a forma da gente garantir o futuro do Brasil, garantir que esses jovens, principalmente os jovens que ficam, que vivem em situação de risco social, tenha contato com outros círculos de pessoas, tenha contato com pessoas que estão já inseridas no mercado de trabalho. Então, o programa Jovem Aprendiz coloca esses jovens trabalhando com profissionais, próximo a profissionais, desenvolvendo atividades laborais convenientes ao trabalho dele. E o Igino me apresentou a ideia de colocar também a TI como uma das trilhas de conhecimento para o programa Jovem Aprendiz. e não só como uma das, mas como a TI pode gerar várias trilhas de conhecimento, o garoto pode aprender a lidar com TI brincando, fazendo robozinhos em Arduino, ele pode, e com isso ele aprender a programar, então ele pode seguir uma outra trilha para ser analista de sistemas, ou programador, ou seguir uma trilha de lidar com redes, com as várias disciplinas que a TI, as várias profissões que a TI permite, e abre leque, abre-se um leque imenso para esses jovens, e mesmo que o jovem não venha a trabalhar com TI, aprender a programar, aprender a fazer uma maquininha obedecer aos seus comandos, cria uma forma de raciocínio, uma forma de compreensão da tecnologia diferente, mesmo que ele vá trabalhar no futuro como contador, ou como administrador de empresas, ou qualquer outra profissão, ele saber um pouco de tecnologia, vai ajudá-lo a desempenhar suas atividades de forma mais interessante. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade que a gente está tendo de poder influenciar essa nova política, que é inserir as disciplinas de tecnologia no programa Menor Aprendiz, que já tem dado bons resultados. Maravilha, SESOS. O SESOS faz parte do programa Interleges, quem trabalha com software livre sabe a importância do programa Interleges na disseminação do software livre no país, no fortalecimento institucional do legislativo, e agora podemos, queria, quero, trouxemos aqui o Daniel Schink, que está representando o Lab Hacker da Câmara, que vem desenvolvendo um trabalho muito interessante, e eu queria saber a sua opinião, Daniel. Como é que você acha que nós podemos contribuir na construção dessa política pública? Primeiramente, gostaria de parabenizar o Ministério para a iniciativa. Existem iniciativas semelhantes em alguns lugares, uma que eu destaco é dessa coisa de você usar o software como mecanismo de inclusão social, tem o programa incluso da União Europeia, que também tem essa mesma essência, e é um programa bem sucedido, então, imagino que a gente deve contribuir bastante para o nosso país, com esse novo programa. Puxando um pouco do peixe para o nosso negócio principal, acredito que uma forma interessante e plural de você construir políticas públicas é você usando a internet para isso. A gente tem algumas experiências bem sucedidas em relação a esse ponto, como o marco civil da internet, o estatuto da pessoa com deficiência. De antemão, a gente disponibiliza o que for necessário, a gente tem algumas ferramentas de interação que foram desenvolvidas no laboratório hacker, como a Wikileg, que é um editor de texto colaborativo, textos legais. Quem sabe a gente pode utilizar o Wikileg para ajudar a construir colaborativamente esse projeto. E todas as ferramentas que a gente tem disponíveis ali, a audiência pública interativa, a gente pode realizar encontros virtuais para debater esse tema com especialistas da área. Podemos também criar fóruns de debate para fomentar também discussões mais abertas em relação à política. Então, o que eu proporia como diretor de trabalho seria essa, a gente tornar o nosso espaço para debate da política mais plural possível, mais aberto possível. Maravilha. Ok? Professor Paulo. Eu vou pedir para ficar em pé e mostrar slides porque eu sou professor e se esticula muito, gosto de aprecer. Então, deixa eu... Como a gente está em fim de semestre lá na UNB, eu não me arrisquei improvisar porque a cabeça está muito cheia e... Deixa eu espelhar aqui. Então, eu vou pedir Já foi? Foi, beleza. Tá. Então, assim, resolvi trazer uma... Quando eu vi a mesa, para não ficar a gente falando a mesma coisa, eu vim para... Nós, professores, temos mais obrigação de colocar perguntas do que de dar respostas. A gente tem que fazer, pensar aqui. Então, eu vou trazer algumas informações de coisas que eu venho falando há algum tempo sobre tecnologia e sobre o quão atrasado estamos do mundo. E a iniciativa do Ministério do Trabalho, legal, mas é mais uma iniciativa que mitiga o problema. Apenas mitiga e olhe lá o problema. Vamos ver qual é o problema de educação e tecnologia, qual o impacto disso, que já está acontecendo há um bom tempo. Passar algumas notícias. Nada que eu vou falar aqui, sou eu que estou falando. Veja a notícia de agora, em janeiro de 2016. A internet está aumentando a desigualdade social. Então, fica o papo da inclusão digital, que estamos democratizando. Estamos democratizando nada. Quem tem acesso à tecnologia são as mesmas pessoas que têm acesso a várias outras coisas. E isso está aumentando a desigualdade. Ou simplesmente até tem acesso à internet, mas não sabe explorar, não são educadas. Tem problema em educação aí. Então, a primeira pergunta é, cara, se só o fato do acesso à internet já aumenta a desigualdade, a outra pergunta é, o que vai acontecer entre os países que já estão há alguns anos, ou há mais de uma década, investindo em ensinar programação para as suas crianças do primário. Programação, não estou falando o que é fazer robô com arduino, é programação. Lógica. Trazer a ciência da computação para o mesmo status, que é a ciência matemática, a física, a química. Tudo isso que a gente aprende no primário. O que vai acontecer? Ou o que vai acontecer em breve? Cinco anos? Dez anos? O que vai aumentar essa desigualdade? Então, a primeira notícia é que a Austrália, em 2015, anuncia que o conteúdo de História e Geografia, o conteúdo de História e Geografia, não vai ser mais presencial, não vai ser mais tradicional. Ele vai ser ensinado, né, stand-alone. Será ensinado de outra forma. Então, esse horário de História e Geografia, os meninos lá, a partir do quinto ano, vão aprender a programar. Vão aprender a programar. Aí está aí a notícia, eles falam que vão substituir porque eles estão focados em computer coding. Nisso que eles estão interessados. Quinto, sétimo ano, assim por diante. Para você que não entendeu, a Austrália vai substituir História e Geografia por código. Coding, no primário, no currículo. É uma coisa nacional. Nacional. Certo? E aí surge essa sigla aqui. STEM. Stem, se você quiser. Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Esse é o foco da educação na Austrália. Beleza. Vamos para o lado da Austrália, vamos para a Nova Zelândia. Mesma conversa. Colocou crianças para programar no primário, a partir dos sete anos de idade. Certo? Aí, fala explicitamente. Inclusão de coding, algoritmos de linguagem de programação, nos colímpios das escolas ao redor do mundo, muda o enfoque. Certo? Aí, beleza. Aí você fala, pô, Austrália e Nova Zelândia são muito países estranhos ali, eles podem fazer o que quiserem. Beleza, vim para a Europa. Isso é um site alemão. Dizendo, então, que a partir dos cinco anos de idade, Alemanha, 7 a 1. Vamos começar a ensinar programação. Aí, fala, alguns estados da Alemanha estão introduzindo, Corre, Dinamarca está fazendo isso, Estônia está fazendo isso e fala que as escolas britânicas estão fazendo isso também. Eu estou falando que só o acesso da internet já está em um estudo que aumenta a desigualdade. Aí, a questão é o acesso, não é acesso à tecnologia, é dominar a tecnologia, dominar de fato a tecnologia. E dominar de fato a tecnologia é você estar do outro lado com esse código. Aí, beleza, passei pela Austrália, Nova Zelândia, a Europa, a Europa pode ser muito romântica. Vamos falar dos Estados Unidos? Olha a brincadeira como ficou burro dos Estados Unidos. Casa Branca. Casa Branca anuncia, em 2014, que o Obama é o primeiro presidente a escrever uma linha de código. Olha, tudo bem que nós não estamos muito orgulhosos dos nossos presidentes, mas o Obama é o cara mais ocultado do mundo. E ele tem a notícia que o Obama foi o primeiro cara a escrever, e mais uma vez surge, uma linha de código, mais uma vez surge aquela sigla. Licença, tecnologia, engenharia e matemática. E, nos Estados Unidos, vai um pouco mais longe, fala assim, olha, eu estou preocupado na educação de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, especialmente para garotas e estudantes pouco representados nesse contexto, nesses campos. Aí está lá o Obama, simpatia, com a menina, programando, aí eu acho que ele comitou, vocês acham? Eu acho que ele comitou, eu acho que ele, eu acho que rodou, eu acho que rodou. O cara mais ocultado do mundo conseguiu sentar durante uma hora e com a menina aí ele programou um código. Olha o recado que o Obama está dando para os Estados Unidos, que já tem aquele sentimento de nação, falando assim, vamos programar, vamos programar, vamos dominar a tecnologia. Aí ele, eu acho que o vice-presidente lá, o Biden, não estava tendo muito sucesso não, mas ele estava lá também. Ele não está sorridente com o Obama não, aí ele estava programando. Então, aí o Obama fala, né, computadores fazem parte aí do futuro, etc. Aí ele, aquelas frases bombásticas aí, não apenas jogue no seu smartphone, no seu telefone, programe-o, ele está dizendo que, cara, ok, dominar a tecnologia, usar, não, eu quero que a próxima geração programe isso daqui. Aí os caras são o rei do marketing, né, tem lá na plataforma code.org, então eles aproveitam aí, por exemplo, Star Wars. Aí vamos ensinar a molecada a programar o BB-8. Se você não sabe o que é o BB-8, coitado, né, o BB-8 é esse robôzinho simpático, simples. Então, uma criança não vai, obviamente, programar em C, linguagens complexas, vai programar em bloquinhos, mas vai desenvolver o raciocínio lógico, até lá na frente, dominar, e ter o prazer de dominar a tecnologia, certo? Aí eles fazem o marketing, está lá o Aston Kish, Jessica Alba, Shakira, né, o Chris Bosch, jogador do NBA, todos eles falando assim, ó, qualquer um pode programar. Olha a mensagem que os caras estão dando, fora os investimentos de bilhões, né, aí fazem todo o marketing, postagens. Isso por quê? Olha no que os caras estão interessados. Então, trabalho, job, está aqui. Você está falando o seguinte, ó, em 2020, nos Estados Unidos, nem falando do mundo, nos Estados Unidos, vão ter pelo menos um bilhão de vagas para trabalhos na área de computação, do que os Estados Unidos é capaz de formar, né. Então, lá até 2020 eu vou formar 400 mil, vou ter mais ou menos 400 mil estudantes em ciência da computação, mas eu vou precisar de 1 milhão e 400 até lá. Então, uma visão de nação, né, uma visão estratégica, que já está acontecendo há algum tempo, né, há algum tempo ensinando, né, então o cara não vai mais chegar aos 18, 17 anos na faculdade para programar, não. Ele vai chegar lá com alguns anos de código, e aí também botam na roda os professores, né, de TI que não se atualizem e assim por diante. E software livre é o caminho para isso, né. Você tem que colocar a pessoa para programar as tecnologias que estão aí, são livres e assim por diante. Aí ontem, quando eu estava vendo esse slide, o Arlindo, que é um professor aí da Unifesp, que eu tenho lá no Facebook, ele postou. Olha, só no Fizzle a gente vê uma jovem de mais de 12 anos ensinando a programar em Python. Sendo que o Arlindo não sabia que a garota era a filha do Alexandre Oliva, que é um cara bastante conhecido, né, o nosso representante de software de Fundation, etc. E a garota de 12 anos está dando o mesmo recado para todo mundo. Programar para não ser programado. Certo? Então, a gente ainda aqui está discutindo assim, ah, vamos dominar a tecnologia, ah, o cara vai ter o primeiro contato. Cara, a gente está muito atrás. Nossa. Aí, a questão é, quando o primeiro escalão, quando o primeiro escalão vai entender que tem que tratar isso simplesmente como uma questão de nação. Ou vai para a base, ou já era. Nem vai ser em pouco tempo. Cinco, dez anos, o impacto vai ser muito grande. Nem todos os brasileiros, sem a sua, a gente tem um pai como o Alexandre Oliva para aprender a programar aos 12 anos. Talvez os nossos filhos aí, a gente vai tentar. Mas, esse é o ponto, né. Aí, na fala, eu pergunto assim, será que é mesmo o mercado que tem que ensinar esse jovem aprendiz a dominar tecnologia? A iniciativa é apenas, estamos mitigando o problema. Legal. O problema está lá na base e a gente já está pagando o preço por isso. E, é estranho a gente falar de tecnologia, em onde a gente vê, como diz o presidente da SPPC, o retrocesso em relação ao MCTI. Nós, cientistas, somos uma minoria, somos uma elite aí, branca, entre aspas, mas, não temos Wagner Moura, não temos a Letícia Salatela, não temos o Gregorio Duvier para reclamar, como se fizeram com o MINK, mas, temos que registrar que é uma contradição, achar que essa coisa é tão estratégica, perder, não é só a questão de manter os recursos, mas, tem que manter, né? Então, registra aqui o meu, fica MCTI, tá? Tem que ficar, beleza? Então, os links estão aí, a provocação é essa, acho que cada um tem que fazer a sua parte, mas, enquanto a gente não discutir essa questão de tecnologia, do ponto de vista de nação, de se apropriar da tecnologia, e o software livre é um mecanismo para isso, a gente apenas vai estar mitigando o problema. Então, obrigado aí. Valeu. Obrigado, professor Paulo, sua participação é sempre uma aula. Eu concordo plenamente, eu, a nossa preocupação é exatamente nisso, o Ministério do Trabalho, aqui, é onde nós estamos inseridos, é quem provocou esse painel, eu concordo com tudo que foi dito aí, só que nosso papel é o mercado de trabalho. Esse é o debate que eu acredito que teria que ter representantes, inclusive, do MEC, enfim, de outras esferas, do primeiro escalão do governo federal. eu acho que nós devemos ao menos refletir sobre estarmos em um evento de software livre, num momento completamente conturbado no que se diz respeito à política, e ainda conseguimos abrir um diálogo aqui, sobre a possibilidade de ao menos enxergar a tecnologia como inserção no mercado de trabalho. coisa que pasma e não existe hoje. É algo a, no mínimo, nos fazer refletir. Estamos aqui falando de uma primeira conversa, do possível nascimento de um novo programa de governo. e concordo absurdamente quando você fala que estamos muito atrasados. Estamos, sim, e é por isso que estamos aqui, tentando fazer a nossa parte. E pode ficar certo que, no que eu puder, no que nós pudermos ajudar em defesa dessa causa, nós assim faremos, tanto é que estamos aqui batendo esse papo que parece ser dos, que deveria ter sido rolado há uns 10 anos atrás, no mínimo. Mas é isso. Queria passar aqui a palavra para o professor Dott, para ver se ele tem alguma opinião. Só queria chamar a atenção para os tempos, porque nós temos até uma hora já passando, já nos adiantamos muito do tempo. E, por favor. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acho que nós estamos aqui discutindo um ponto extremamente relevante, que é como é que nós cuidamos das nossas crianças também, dos nossos jovens. Então, a educação, já está aparecendo aqui nessa discussão, é uma discussão sobre inserção ou qualificação do trabalho, mas a educação está presente. Os países que tiveram um programado, uma programada abordagem tecnológica, eles modificaram toda a matriz educacional, como os países da Ásia, alguns países lá, os tigres asiáticos, e eles tiveram resultados impressionantes. Então, como é que eu enxergo essa iniciativa? Muito louvável, espero que seja o início de algo maior, porque, apesar da conversa ser muito com a educação, está claro aqui, colocado, que, quando nós olhamos para o perfil de trabalho brasileiro, esse perfil de trabalho que hoje se encontra, ele se ressente de não ter uma matriz educacional adequada. As empresas, as iniciativas, elas estão perdendo em força competitiva devido às lacunas na nossa educação. Isso é claro, isso está muito atrasado, queria me juntar ao professor da Universidade de Brasília quando coloca as suas preocupações. Com relação ao ensino de computação, existe uma discussão mundial, como já foi colocado pelo colega, a respeito da introdução de aspectos da computação no ensino fundamental, o ensino médio. Isso não é só uma pressão de mercado de trabalho, o mercado de trabalho é muito grande, a demanda por profissionais vai ser cada vez maior, porque a nossa sociedade, obviamente, é permeada por informática e computação, mas essa demanda também tem uma razão de ser mais fundamental, porque existem, estudos que mostram que o raciocínio computacional ele é um dos pilares que deve ser aprendido pelos jovens, pelas crianças, ao lado de línguas e matemática, esse é mais um pilar, raciocínio, resolução de problemas, e abstração é mais um pilar necessário ao desenvolvimento dos jovens. Então, por uma outra razão, que não só o mercado de trabalho e preparar para o futuro mercado e para a competitividade, mas por uma razão da própria formação desses jovens, o caminho no sentido de termos um programa que prepare jovens e insira os jovens através de tecnologia e aqui eu me refiro mais especificamente a software, produzir software, a capacidade de produzir software que insere esses jovens num mercado importante nacional e mundial, isso requer alguns conceitos que estão sendo estudados como introduzir isso na educação básica fundamental. Então, quem é que está tendo esse tipo de diálogo? Existe uma chamada do Ministério da Educação para rediscutir currículos do ensino médio fundamental. A Sociedade Brasileira de Computação está lá representada. A Sociedade Brasileira de Computação tem uma diretoria de educação, ela está lá discutindo como introduzir conceitos de computação no ensino. É claro que essa é uma primeira discussão, é difícil que todos entendam a importância disso como formação e como estratégia de país, mas o que acontece aqui na proposta que está sendo colocada? Acontece uma, a possibilidade de fazer um piloto já de como é que nós vamos pegar esses jovens e dotá-los de capacidades fundamentais para inseri-los no mercado de produção de software e isso é possível. Nós temos projetos aqui na Faculdade de Informática desse cunho, eu não posso mencionar algumas empresas, porque eu não sei se elas permitem, mas nós temos projetos sociais que ensinam jovens a programação e esses jovens são muito bem sucedidos. Uma das empresas está aí, então eu vou citar a ThoughtWorks, nós temos um projeto de ensino de jovens para jovens do ensino médio de periferia, de conceitos de computação e essa experiência para eles é considerada transformadora, a palavra que eles usam é divisor, transformador, a vida deles muda. E agora nós estamos falando de fazer isso em uma grande escala. O que eu vejo? Eu vejo que nós precisamos discutir, por exemplo, através da Sociedade Brasileira de Computação ou através de um comitê que seja chamado discutir a estrutura conceitual dessa experiência e ela é possível, só que a escala é que tem que ser administrada e nós temos que pensar o passo posterior também. Eu vejo a computação como uma área de inserção não só de forma inicial, mas se tu comparares com profissões como a medicina, algumas engenharias, o direito, tu vai ver que em várias profissões para o jovem ter uma já estou acabando, para o jovem ter uma função produtiva no mercado, ele precisa avançar vários anos na formação superior. Na computação, nós podemos fazer desenhos de cursos onde esses jovens aprendam em módulos e alguns módulos certifiquem competências para esses jovens poderem atuar na sociedade e posteriormente ele adquire mais um módulo, ele se forma em mais um módulo até chegar em um grau superior. A nossa área permite isso mais do que outras. Então, as minhas contribuições são no sentido de a preocupação com a formação do jovem, ela é alinhada não só com a extrema necessidade no mercado, mas alinhada com uma tendência mundial na área de educação, deve ser investigado, deve ser composto à frente e deve-se pensar na continuidade desse jovem na área porque a nossa área é propícia a ter um ensino mesclado com o trabalho. Maravilha, professor. Eu acho que nós estamos focando com toda razão e é natural muito o nosso debate em cima da educação básica e mudança de grade curricular e isso tudo é mais do que pertinente. Mas a nossa pauta aqui é a pergunta é é possível ampliar o leque de um jovem através da tecnologia para que ele seja absorvido pelo mercado formal de trabalho para que ele seja incentivado a empreender para que ele seja para que ele tome os próprios rumos da sua carreira profissional que se sendo um profissional autônomo é possível então estamos pensando da mesma forma eu tenho nós temos um nós temos um os números que o Vinícius lá do observatório do trabalho levantou para nós que eu queria trazer para vocês que são muito interessantes e pertinentes nessa nova nessa nossa discussão doutora Denise logo em seguida esse número importante para nos contextualizar inclusive porque a sua opinião é muito importante diante de todo esse cenário Vinícius com você bem rapidinho são dados oficiais do registro administrativo do ministério do trabalho uma base de dados inclusive a gente tem um projeto que faz integração dessas bases de dados desenvolvidas em software livre a gente trabalha com o Pentar está ali o Ararigleno que trabalha comigo só para dar uma ideia um pouco do setor de tecnologia em 2009 a gente tinha no setor específico de atividade de serviços de tecnologia da informação que aí não está só o programador mas está também aí nesse caso as pessoas que trabalham nessas empresas então assim a gente tinha em 2009 224 mil 276 pessoas contratadas com carteira assinada nesse setor em 5 anos a gente passou a ter 340 a gente aumentou em 100 mil só nesse setor então assim é um crescimento muito rápido as pessoas geralmente entram no mercado ganhando 2.900 reais é um salário muito alto de admissão em relação a média no mercado de trabalho brasileiro como um todo que não chega nem aos 12 mil reais tu pode passar por favor para o próximo o que a gente vê é que o mercado de TI tem se expandido muito no Brasil o mercado de trabalho formal aqui eu estou contando só o cara que é carteira assinada não tem os autônomos os conta próprias os PJ da vida então assim isso aqui é só uma dimensão ainda mais reduzida do mercado de trabalho nessa área de TI em 2015 segundo a consultoria DC que é uma consultoria grande presta serviço de consultoria de mercado para várias empresas de tecnologia no mundo em 2015 tinha uma carência de 117 um pouco daquele gráfico que o professor falou para os Estados Unidos a gente tinha uma carência no Brasil de 117 mil profissionais em 2015 a previsão até 2022 é que a gente tenha de 400 mil profissionais então assim é uma coisa que como não é uma questão só nos Estados Unidos é global o crescimento dessa demanda a necessidade da economia que a gente tem hoje há uma necessidade na economia muito grande por esse tipo de profissional e tu pode passar para o último por favor e aí só um dado para um pouco estimular a reflexão sobre o casamento entre a aprendizagem que é o programa que o Gino está trazendo e tecnologia um menor infrator custa ao Estado brasileiro cerca de 8 mil reais por mês totalizando aí 96 mil por ano um jovem aprendiz alguns jovens aprendizes ganham entre mais salário mínimo e menos salário mínimo depende um pouco da jornada de trabalho dele mas digamos que o cara que a média que o cara ganha seja um salário mínimo ele vai arrecadar para o Estado 195 reais por mês 2 mil por ano então assim a gente deixa de ter um custo gigante com um cara que é o menor infrator e passa a ter uma arrecadação com esse cara e a aprendizagem o casamento de tecnologia e a aprendizagem visa muito isso você pegar um cara que não tem condições que não tem acesso e tentar dar a ele um mecanismo de se inserir de se colocar no mercado de trabalho através da tecnologia e eu acho que esse casamento entre software livre e aprendizagem é algo assim emancipador para esse tipo de jovem algo que realmente é o único talvez o único caminho que ele tem de conseguir ter acesso de ter uma inserção tecnológica e o programa de aprendizagem é um programa que é obrigatório que ele existe então assim acho que a ideia do Higiene tentar ver como é que a gente de casa aprendizagem com software livre tecnologia para tentar trabalhar o processo de inserção de formação do jovem que geralmente tem uma condição social mais baixa que são os jovens do programa acho que é uma grande ideia e acho que esse cenário do mercado de trabalho ajuda um pouco e esses dados sobre custos do menor infrator e sobre arrecadação estimulam um pouco essa proposta desculpa aí maravilha valeu Vinícius doutora Denise Brambila daqui da Superintendência Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul ela já tem um longo trabalho no ramo da aprendizagem e eu queria perguntar a senhora como a senhora enxerga a tecnologia no seu contexto que a senhora tem uma grande bagagem para poder nos colocar na real bom dia a todos eu me sinto honrada de estar nessa mesa e emocionada também quando se fala em aprendizagem por isso essa minha entrada triunfal até aqui mas na verdade eu tenho usado uma frase chavão de que aprendizagem é para todos é para o vulnerável é para o que está em medida sócio-educativa para quem não está em conflito com a lei para o urbano e para o rural nós estamos esquecendo muito a população rural no sentido da aprendizagem há alguns informes por exemplo nós temos aprendizagem TI sim aqui no Rio Grande do Sul numa cidadezinha às sete horas de carro daqui chamada 3 de maio e pertence ao nosso fórum gaúcho da aprendizagem também todo mês viaja sete horas para estar na plenária e nas reuniões de coordenação então é possível o SESMAR também faz essa parte de informática e o SENAC construiu um curso com o sindicato patronal das empresas de TI na aprendizagem porém teve um curso e não teve mais continuidade então nós temos alguns exemplos pequenos aqui mas é possível sim e quanto ao currículo e a sua secretaria faz a validação dos cursos em todo currículo de aprendizagem tem ciência da informação tem da informática enfim a burrinha aqui sou eu nessa parte de TI total mas os nossos cursos de aprendizagem já contemplam isso é aprendizagem profissional de repente a aprendizagem profissional veio sim contemplar as lacunas que a educação não não sustenta né de repente a educação vai para um lado e a vida do jovem vai para o outro e é e é na aprendizagem que se consegue substituir enfim essa lacuna quanto ao 7 a 1 nós teríamos aqui uma uma ótima ideia que não está sendo implementada no Brasil por exemplo os nossos meninos e meninas de categoria de base poderiam ser aprendizes atletas profissionais com toda a computação inserida ali né garanto que o 7 a 1 se inverteria né porque daí o jovem desde da sua dos 14 anos estariam não só fazendo treinando futebol ou qualquer outro tipo de esporte mas também pensando numa possibilidade num no plano B de que se ele não seria um um craque no futebol ele teria sim uma outra maneira de vivência então isso são alguns informes algumas pinceladas do que o Rio Grande do Sul faz em termos de aprendizagem a nossa os nossos números específicos daqui 5% nós chegaríamos a 97 mil e 500 até o ano passado antes da crise séria os 5% de aprendizes no Rio Grande do Sul e a gente conseguiu estávamos em 55 mil aprendizes então nós temos ainda um 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 bons números para se alcançar que poderia sim ser específico nessa área nós não podemos nos esquecer também da participação das entidades formadoras é claro do jovem que sempre vai ter uma lista enorme de jovem para a gente poder atender tem mais jovem do que a nossa capacidade de atendê-los mas também os empresários eu acho que eu penso que os empresários terão que estar mobilizados que não somente pela pela caneta eles conseguirão atender essa demanda mas também no momento que se chega e se mobiliza essa situação aqui no Rio Grande do Sul você vai ter uma terra muito fértil porque quando foi quando foi estabelecido a CLT lá em 1943 o que Getúlio Vargas estava pensando era um Brasil agro rural agropecuário com a revolução industrial que precisava precisava de obra para trabalhar na indústria no momento que foi formado o Senai nós tivemos o Senai primeiro Senai em São Paulo segundo Senai em Porto Alegre e o terceiro Senai em Caxias do Sul que é a cidade de onde eu venho então Caxias do Sul é pujante não só pelo pandurismo do italiano que está lá mas também pela qualificação profissional que teve desde cedo então a qualificação profissional de lá 65% dos trabalhadores de lá passaram pela aprendizagem eu sei eu não tenho tempo eu queria lidar os informes mas convido a mesa para para essas visitas tanto nas empresas como no nosso fórum de aprendizagem para sentir mais a pujança que é a aprendizagem aqui maravilha muito obrigado doutora Denise só para contextualizar e eu entendo a sua preocupação e sei qual é e conheço o seu trabalho hoje nós estamos tratando de tecnologia semana que vem a gente tem agenda no Rio de Janeiro para tratar do desporto dos atletas em agosto teremos agenda lá em Recife para tratar de mais alguma da cultura enfim nós como ministério temos a preocupação ampla mas aqui no caso nós estamos tratando da tecnologia e já me foi falado de alguns trabalhos realizados aqui no Rio Grande do Sul que realmente acontece e antes de eu passar a palavra para o Sadi nosso mestre organizador aí do evento eu queria perguntar a ele quando é que a inserção da informática na grade curricular escolar vai deixar de ser aquele velho Windows Word Excel que é algo inacreditável nos dias de hoje enquanto a isso eu jogo a bola para o Sadi para que ele possa ter aí alguns minutos para falar desse assunto Tajo Obrigado Gino eu vou tentar ajudar com alguns encaminhamentos também porque me parece que a gente tem suficientes problemas muita reflexão e faltam ações então eu quero ver se ajudo com o ministério do trabalho a pensar a pensar em encaminhamentos que possam não só ajudar o ministério do trabalho mas ajudar a mudar essa realidade que o Paulo Meirelles apontou aqui na sua fala e que está perfeitamente correto a gente o projeto Software League Brasil que anima esse movimento que anima esse fórum esse fórum esse fórum foi criado para ser um ponto de encontro de reflexão de debate de geração de ideias de iniciativas projetos e negócios inclusive esse fórum foi criado pelo projeto Software League Brasil existem alguns milhares de trabalhadores profissionais espalhados pelo país inteiro pelos 27 estados que são entusiastas do software livre que vivem do software livre que dão aula do software livre enfim que fazem o maior esforço do mundo para vir para cá não conseguem vir todos mas a gente sempre consegue ter um fórum pleno cheio de pessoas com a maior disposição possível porque essa é uma pauta riquíssima e riquíssima estratégica e de transformação da realidade social e econômica de qualquer lugar isso é uma na verdade essa discussão aqui tinha que ser gravada e tinha que ser traduzida e colocada nos canais do Youtube porque o mundo precisa entender isso assim como o Paulo estava mostrando que alguns países já começam a entender a dimensão de importância e relevância dessa discussão isso não é novidade nenhuma o Japão saiu da crise do pós-guerra a partir de uma apropriação avassaladora de conhecimento enviando os seus cidadãos para o mundo para que eles pudessem inclusive fotografar tudo que eles pudessem e pudessem fazer reengenharia para poder trazer o conhecimento para dentro do Japão o Japão hoje é a segunda potência do mundo num país que tem o tamanho do Rio Grande do Sul então essas coisas fazem muita diferença os tigres asiáticos já foram mencionados fizeram uma revolução fantástica a partir da educação a associação software vem insistentemente fazendo esse debate no país aqui nessa sala em 2009 nós lançamos a provocação para construção constituição debate fomento do marco civil da internet no Brasil esse mesmo marco civil que a gente conseguiu agora um ou dois anos fazer aprovação que ainda está em processo de regulamentação e que já corre riscos também de ter o seu objetivo maior prejudicado porque os entendimentos sempre se perdem no meio do caminho então é preciso a gente estar o tempo todo insistindo voltando a falar na importância da soberania do país na importância da liberdade de cada um do indivíduo na rede e isso só vai ser conseguido no momento e na medida em que nós tivermos as pessoas de fato incluídas de fato incluídas a inclusão digital é uma falácia no mundo inclusive 10% do mundo está incluído digitalmente plenamente incluído se tanto nós estamos falando de 220 milhões de brasileiros aproximadamente dos quais tem 20 22 milhões que estão incluídos plenamente os demais estão na berlinda existe um fosso um abismo que afasta que tira a oportunidade de acesso ao conhecimento e à informação então a gente precisa urgentemente reverter isso tem como desde 2010 a ASL defende a inclusão de disciplinas de ciência da computação nas séries iniciais desde 2010 nós fomos conversar com o governo do estado do Rio Grande do Sul à época fizemos várias reuniões insistimos conversamos com a secretaria de educação tentamos conversar com o ministério da educação e é tudo burocracia tudo burocracia tudo pode ser resolvido com um canetaço é uma questão de vontade política não é feito porque não se quer fazer é só isso mas dá para ser feito e outra nem precisa entrar em currículo gente isso pode ser disciplina complementar não precisa entrar em currículo é só querer colocar lá dentro ensino de ciência da computação para viabilizar que as crianças inclusive séries iniciais para que as crianças possam compreender desenvolver sua capacidade de lógica de raciocínio lógico é o que a gente faz aqui com a robótica é o que a gente faz aqui com o lá com o fislinho não tem nenhum mistério é só fazer é só querer fazer desde 2011 a ASL defende políticas de fomento da cadeia produtiva nacional do software livre a cadeia produtiva nacional do software livre já existe tem 20 a 30% do software utilizado pelas empresas de tecnologia da informação de pequeno média e grande porte são software livre as pessoas essas empresas na maioria delas a maioria delas é representante de alguma marca de uma Oracle de uma IBM de uma Microsoft mas elas não vendem só isso porque o usuário o cliente não tem recursos para pagar isso na maioria muitas vezes não na maioria mas muitas vezes e aí quando quem tem que viver disso tem que fazer negócio com o que pode lançando mão de criatividade criatividade chama-se software livre gente criatividade é software livre 30% eu chuto e se a gente for fazer a pesquisa vocês vão ver que eu não estou falando bobagem 20 a 30% da cadeia produtiva do software livre já existe só que o que que falta falta estruturar a cadeia falta política pública falta política de fomento falta formação específica falta os elementos que estão que constituem em uma cadeia produtiva no meu blog lá no portal software livre .org há 4, 5 anos atrás eu já escrevi a respeito disso está lá a cadeia produtiva só procurar não é muito complicado mas tem que haver de novo vontade política nós temos estruturas nacionais como os institutos federais certo são 600 institutos federais e as escolas SENAC por exemplo sem falar do restante do sistema S mas só a SENAC já tem escolas de informática pelo país inteiro tem capilaridade no país inteiro que poderiam poderiam estruturar essa formação para o trabalho para o trabalho sim vamos começar é o trabalho que está pedindo que está demandando apoio e parceria vamos começar a educação no nosso país tem problemas demais demais então vamos começar por onde dá para fazer e eu acho que o trabalho vai ter outros papéis mais adiante eu vou falar aqui tá a associação software livre tem um portal software livre.org que tem hoje aqui eu dei uma olhada tem mais de 10 mil profissionais vinculados ao portal mais de 10 mil do país inteiro mas nem todo mundo está no portal então eu tenho certeza que a gente pode buscar e encontra 20 ou 30 mil profissionais com competência em software livre para auxiliar junto com os institutos federais junto com a rede SENAC junto com o Ministério do Trabalho vertebrar uma formação vigorosa e resolver esse gap de 800 a 1 milhão de menores aprendizos que precisam de formação em um ano é a vontade política a gente faz isso dando as mãos a gente faz isso sentando e escrevendo projeto a gente faz isso constituindo por exemplo o que eu acho que está mais do que na hora um comitê nacional transversal transdisciplinar para olhar isso como o Paulo Marese fala como um projeto de nação gente precisamos de um projeto de nação nós não vamos resolver o problema do país olhando para trás chorando leite derramado a capacidade do nosso povo é absurdamente fantástica está provado tem estudos sobre isso criatividade inovação nós temos a facilidade de lidar com problemas de conviver com eles mas lidar com eles também então nós só precisamos de uma grande operação que precisa ser vertebrada precisa ter um âncora um ministério âncora para mim o ministério âncora está aqui na mesa é isso que nós precisamos fazer sair daqui operando as coisas mas tem mais tem mais por fazer e precisa do ministério âncora justamente por isso nós precisamos imediatamente retomar o plano nacional de banda larga que nunca aconteceu os planos estaduais de banda larga que nunca aconteceram os planos municipais de banda larga que não não vingaram nós estamos falando só de cidades inteligentes cidades smart cities de cidades digitais tudo porque tem um conjunto de empresas que tem interesse de vender equipamento técnico equipamento para comunicação infraestrutura quando o que interessa é chegar a fibra ótica lá no município e o município fazer um esforço de chamar as comunidades locais e construir a sua rede não tem mistério então eu queria dizer assim para concluir que essas ações todas são possíveis de serem tomadas mais uma que eu esqueci aqui que é importantíssima nós temos no Rio Grande do Sul desde 2002 uma lei estadual promovendo o uso preferencial de software deíveis ela foi inclusive havia uma uma ação de inconstitucionalidade contra ela que caiu pelo Supremo Tribunal Federal agora a questão de um ano e meio então nós precisamos regulamentar a lei regulamentar a lei de preferencialidade de software livre e levá-la para todos os estados da federação é só o Rio Grande do Sul e são 27 estados precisamos fazer isso isso é política pública gente então se a gente fizer um conjunto dessas ações de maneira articulada nós saímos do outro lado caso contrário esse gap só vai nos deixar fora de qualquer perspectiva para esse mundo muito obrigado Sadir sua palavra é sempre uma honra para nós e pode contar conosco como ministério para tocar esse projeto adiante é por isso que nós estamos aqui tem dois tem três depoimentos que são muito interessantes eu não queria deixar passar aí branco tem o depoimento do Alessandro que é lá do estado do Ceará que ele é fruto de um programa de tecnologia para o jovem na exceção do mercado do trabalho ele está aqui hoje e tem também um depoimento que eu acho de grande relevância que nós temos que ouvir que é do Rafael que ambos conhecemos aqui trocando informações no Fisle e o Fisle tem muito disso de aproximar as pessoas e tem também o lado do empregador que é o lado da empresa que nós temos aqui a Fabiana que eu vou pedir o seu depoimento enfim eu queria que vocês fossem bem sucintos a gente já se adiantou muito no tempo vou começar pelo Alessandro para ele contar um pouquinho da história de vida dele e esse chapéu de cangaceiro eu ainda vou tomar para mim viu Regina só uma parte tudo que eu falei vale também para o movimento nacional de inclusão digital fundamental nesse processo de apropriação do conhecimento que também tem dificuldades eu só queria dizer que já que é Fisle e a colaboratividade eu queria convidar a mesa a vir para o chão porque não tem debate assim com mesa fazer um círculo e tudo boa fazer uma foto colocar a cadeira ali eu vou pegar Obrigado. Se vocês quiserem mais água. Obrigado. Essa foi a maior intervenção do painel até agora. Vamos lá, Alessandro, que agradecer. Pessoal, se a voz estiver meia trima, eu não vou nervosíssimo, não. É porque esse filho da mulher já está acabando comigo. Meu nome é Alessandro Feitosa, eu sou nativo lá do Ceará, de Fortaleza. Vim aqui, eu não fiz a primeira vez, até uma hora estar por aqui. Eu tenho 20 anos de idade e eu sou fruto de um ou de alguns projetos de inclusão digital, participação social e software livre. Eu comecei, eu sou filho de pescador. Eu, quando eu joelho a filha do Oliva, com 12 anos, ensinando programação, porra, com 12 anos eu estava dentro do mangue, pescando caranguejo com o meu pai, e nos outros, a semana, trabalhando em uma oficina de bicicleta. E eu conheci um projeto chamado Casa Brasil, na época eu não sabia nem o que era computador direito. A única vez que eu vi o computador era quando eu ia fazer o recadastramento do Bolsa Família, que a moça ficava lá pegando nossos dados. Então, quando eu comecei o Casa Brasil, foi uma magia, quando o cara mexia o mouse e a setinha mexia de um lado para o outro no monitor. Então, eu comecei a fazer um curso de informática básica no Casa Brasil, que era aquele básico mesmo. Isso com o software livre, a gente utilizava até na época a distribuição Sarsix. E fiz os dois meses de curso, aos 13 anos, por aí já tinha terminado. E não por ganhar certificado, porque por eu ter só 3 anos de idade, 3, 14 anos de idade, normalmente não tinha certificado, a não ser que estivesse no mínimo em 16. Então, eu fiz o curso só pelo conhecimento e pela cegueira de estar lendo, mas não, se quer o computador. Cheguei em casa e falei, pô, agora eu vou ser consertador de computador, agora eu tenho um conhecimento. Só que bateu aquela coisa de ir à família, pô, mas tu vai trabalhar com o que? Ninguém na família tem computador, ninguém na tua região que tem computador. Volta para a bicicleta, porque tem pescador aqui da rua, tem uma bicicleta para ir para o mangue. Então, era uma coisa de outro nível eu ser pescador. Meu bisavô foi pescador, meu avô foi pescador, meu pai foi pescador. Então, eu estava destinado a ser pescador, assim como todos os outros, todas as outras eras de pescadores ali nas famílias. Eu, beleza, até então tinha o conhecimento, mas não tinha onde aplicar, que é até a primeira parte que eu quero intervir aqui sobre os questionamentos do professor. Realmente, é válido o que a gente precisa ter na base, a educação. Mas, pô, a gente lá vem transformando a galera, vem dando conhecimento, mas eles não têm onde ir trabalhar. De que adianta eu dar o anzol, ensinar ele a pescar, se não tem o rio? Então, a ideia não é só ensinar, é ensinar e preparar todo um ambiente para onde ele possa trabalhar futuramente. E, seguindo de novo um pouco da história, eu entrei em outro projeto, que é o Projeto É Jovem, que é um projeto da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, que promove aí cursos de profissionalização na área de tecnologia da informação e comunicação, voltados para alunos de escolas públicas ou egressos de escolas públicas. porque a gente percebeu que os alunos terminavam o ensino médio, não tinham o que trabalhar, iam trabalhar com qualquer coisa na roça, sendo pescador, sendo apegari. Então, não era uma coisa muito interessante a gente ter essa porrada de pessoas se formando no ensino médio, os que conseguiam se formar e não ter para onde ir trabalhar. Então, o Projeto É Jovem surgiu em 2007 com essa ideia de profissionalizar todo mundo, utilizando o software livre por uma questão, claro, financeira. Porque, sem isso, não teria como ele profissionalizar tanta gente quanto hoje. Fiz o curso, aos 15 anos de idade, já estava finalizando, o curso tinha proposta de estágio, e o curso era de um ano de informática. Então, aquilo era uma seguida para mim. Fiz o curso todo de informática durante um ano, sem ter um computador em casa. Então, eu trabalhava de manhã na opção de bicicleta, à tarde ia para o ensino médio e à noite fazia o curso. Era todo esse percurso aí, sem tempo para estudar, que estudar é algo que eu acho que só acontece muito nas classes sociais mais altas. Porque quem era classe social baixa não tem tempo para estudar, porque quando não está na escola, está trabalhando. E, às vezes, quando vai para a escola, vai por causa da merenda. Então, o Projeto É Jovem, hoje, consegue profissionalizar em torno de 8 mil jovens por ano, jovens de escola pública, utilizando software livre. O Projeto É Jovem foi capaz de transformar a vida de milhares de jovens no Estado do Sará, desde todo esse tempo de 2007 para cá. E o governo do Estado ainda tem outra solução interessante. Tem as escolas profissionais, escolas públicas profissionais, que são de tempo integral, que, em meio tempo, o cara estuda o ensino médio regular, e, no outro tempo, ele faz um curso na área técnica, onde existe informática. E, em todos os cursos, ele tem as disciplinas básicas de informática, que a gente utiliza software livre. Então, os caras não chegam à escola vendo Excel, Word, PowerPoint. Eles veem Impro, veem Calc, veem Writers, veem Gimp, veem Xscape, veem Firefox, veem... Os caras estudam, praticamente, todo o ensino médio com software livre. O Projeto É Jovem profissionaliza só com software livre. Claro que, se a gente fosse utilizar software proprietário, a gente não conseguiria atingir tantos jovens. A gente tem, com certeza, mais de 100 escolas profissionais. Cada uma com, em média, 4 cursos. Cada curso começa com 40, 50 alunos, lotando mesmo a sala de aula. Já começa uma educação falha por aí. E, agora, você imagina. Vamos pegar 100 escolas. 100 escolas, cada uma com 4 cursos, dá 400. 100, 400, 400 turmas abrem por ano. Cada turma tem umas 40 pessoas. Então, é esses... O meu cálculo fez aqui, estou esquecendo agora. É 40 vezes 400, que é igual um número grande. Por que 40 vezes 400? Porque são 400 turmas abertas por ano, cada turma com, em média, 40 alunos. Então, a gente profissionaliza toda essa galera com software livre. Então, a inclusão digital com software livre já acontece e muito por lá. A galera do restante do Brasil teima em dizer que o Nordeste é o problema do Brasil. Mas, na verdade, lá está a solução. Naquele lugar onde a galera pensa que não nasce ninguém com história e não nasce em frutos, é lá que está a solução, ou pelo menos uma delas, para poder melhorar o Brasil. Então, só voltando de novo para a parte do mercado do Ministério do Trabalho. Não tem como a gente só profissionalizar os meninos. Hoje em dia, o Projeto da Jovem tem parcerias com várias entidades. Por exemplo, a gente percebeu que, pô, de que adianta eu estar pegando um menino que está conseguindo ir para a aula? E aqueles que não estão? Aqueles que estão desistindo no meio do caminho e depois precisam fazer uma EJA, uma Educação de Jovens Adultos. Então, vamos botar a Jovem com a EJA, Educação de Jovens Adultos. Ah, a galera que está indo para os centros de reabilitação de menor, de menor em frator, pô, essa galera não tem mais chance de voltar para a sociedade e tentar algo novo. A EJA foi lá e tem turmas dentro de centros de reabilitação de menores, menores infratores. A galera indígena não estava tendo muito acesso a recurso digital. O Projeto da Jovem foi lá nas escolas quilombolas e tem turmas dentro das escolas quilombolas. O pessoal surdo não tinha isso. A gente foi lá e também criou turmas no Instituto de Surdos. Então, a EJA vem fazendo, não só a Jovem, a galera da Searence vem fazendo um trabalho legal com o Software Livre. Vocês conhecem o FliSol? Dados do FliSol batem que dá uns 8 mil participantes por ano. Do Ceará são 4 mil. Então, a gente já toma de conta de metade de todo o número brasileiro. Só no FliSol Ceará, no FliSol Fortaleza, a gente consegue de 800 a 1.000 pessoas por ano. FliSol vale, que o Ian está aqui. Fruto desses projetos sociais, está aqui. Consegue fazer um FliSol lá com 400 pessoas. O Adriano, que ontem, esses dias, deu uma palestra sobre Gip Inkscape, artigital com Gip Inkscape, e ele consegue estar aqui, também foi aluno do Projeto Jovem. Então, só eu já disse que não vai adiantar muito a gente ter uma minoria inteligentemente qualificada, se a maioria, que também está qualificada, mais ou menos vai estar trabalhando num supermercado, botando os produtos na pastilheira, com o conhecimento que poderia revolucionar o mundo. É que nem aquele grande cientista lá, que eu esqueci o nome dele agora, falou. O próximo Einstein pode estar na África, passando fome. Então, a gente deve olhar mais para a galera que está ficando para trás. Botar uma educação boa e digital para todo mundo é legal, mas e quem não vai ter acesso a ela? E a galera que está ficando para trás? Pô, eu sou um fruto lá do bairro onde eu nasci, local onde também ninguém acredita que vai nascer na história, mas, pô, lá tem tantas gentes e por que só eu? E a galera que não pode ficar? Ah, você não é porque ninguém lá quer fazer nada. Pô, não é porque ele não quer fazer nada. É porque o cara já tem uma porrada de coisas para fazer, então ele não tem mais tempo. A regra, pô, se eu estou aqui estudando sem perspectiva de futuro, porque de vez em quando só surge um exemplo bom nessas sociedades, só surge um exemplo bom em cima de muitos. Então, eu me sinto, pô, eu não vou ter capacidade de chegar onde esse cara chegou. Olha aí, ele se esforça. Então, a galera, psicologicamente, é programada para não querer ser alguém na vida. Porque ser alguém na vida lá é o sonho de tudo. Eu acho que todo nordestino, todo brasileiro, o sonho é ser alguém na vida. Então, eu acho que eu finalizo por aqui, porque eu estou falando demais. Eu vou estar dando uma palestra em um desses palcos, e eu vou falar agora, mais tarde, sobre o software livre, bem, o que se pode enxergar. Onde eu vou usar isso como esses exemplos de inclusão digital com o software livre, como forma de falar o porquê que o software livre ainda tem que existir e o porquê que ele ainda não venceu. Maravilha. Obrigado, Alessio. Rafael, queria que você pudesse falar um pouco do seu relato e do que você tem na sua palestra. Pode ser. Gente, bom dia. Acho que já é quase boa tarde, né? Boa tarde. Bom, está bom, né? Eu, assim como fui falado aqui, tipo, acredito que é necessário, é importante, e hoje já é urgente, né? A gente já está num estado de urgência de implementar essas políticas de ensino. Eu, por exemplo, só estou aqui fazendo essa fala hoje porque eu sou um exemplo disso também. Eu sou de Belém do Pará, eu cresci numa periferia, e eu sei na pele o que é a dificuldade para você ter acesso a conhecimento e para você te desenvolver e virar alguém na vida, sabe? Então, só o fato de eu ter... Eu vim no evento da Amapaleste, na quinta-feira, falar sobre um projeto que eu desenvolvi em Florianópolis, junto com um amigo na universidade, que a gente não desenvolveu de verdade na universidade, mas a gente buscou caminhos. E o que é que tem de mais importante no que a gente desenvolveu, né? A gente descobriu que existem caminhos, que existe uma estrutura, que existe já a tecnologia, o que tem que fazer é criar pontes para dar acesso, sabe? É organizar toda essa galera, é organizar quem quer fazer, é ver quem está com vontade, ver quem está com vontade, ver onde que existe vontade política para se fazer, ver onde que existe vontade institucional para conseguir apoio. E a tecnologia está aí, o conhecimento está aí, a internet está aí, essa coisa aberta, grande, que a gente tem acesso. Então, eu fico muito feliz de encontrar isso aqui, né? Porque, na verdade, eu nem sabia o que eu vinha fazendo o FISE, de verdade, né? Eu sou da área de tecnologia, de programação, inclusive, mas eu estava pensando, poxa, eu vou lá contar a história de um projeto, de um negócio social que eu desenvolvi em Florianópolis, tipo, o que isso tem a ver com software livre, sabe? A gente nem usa uma solução livre, nem é um software livre que a gente usa. A gente pegou um software corporativo e adaptou ele para uma realidade social e oferece ele de graça para quem está na base da pirâmide social. Então, a gente faz uma inversão de pega o que tem no topo do topo, o melhor, e oferece para quem está na base. Então, a gente acredita que tem caminhos. A gente descobriu isso. Então, foi muito importante conhecer aqui, né? O Gino, o pessoal aqui do Ministério do Senado, da Associação de Software Livre, e ver que tem gente querendo fazer. Então, eu estou aqui também, até me disponibilizando, né? Com esse espírito de levar isso também para outros locais. É uma semente que já foi plantada lá em Florianópolis, um projeto que foi testado, que foi prototipado, e que foi encontrado um caminho aí, como que está se buscando, né? Que é caminhos metodológicos, caminhos tecnológicos, para poder viabilizar isso, materializar isso. Tem uma coisa para se entregar e para se replicar. Para que isso alcance aí, não só as capitais, mas que isso alcance também os municípios. Então, eu estou realmente feliz de estar aqui, por essa fala e agradeço. Valeu, Rafael. Muito obrigado. Fabiana. O depoimento da Fabiana é muito interessante, porque ela trouxe para nós, enfim, mais uma vez eu queria deixar claro e ressaltar que tanto o Rafael quanto o Alessandro, eu conheci aqui no Fisle, eu vi as palestras deles, depois a gente começou a bater o papo e ficamos amigos aqui, companheiros de todo o fórum. Isso é algo muito interessante. O Fisle tem muito isso de criar novos laços e amizades. Eu queria esse depoimento deles, eu achei que tinha que ser ouvido, porque eles são fruto de algo semelhante do que a gente está querendo fazer. Nós sabemos que não estamos descobrindo a roda, não queremos criar a roda, mas queremos sim, a nossa ideia é capilarizar e fazer em larga escala, sim, a profissionalização na tecnologia. E a Fabiana tem o lado da empresária, da pessoa que emprega e que vê alguma dificuldade nesse meio. Você não quer me dar esse sem fio? Eu não sou muito boa com... Bom, bom dia a todos. Eu sou Fabiana, CEO da Madrage do Brasil. Quero agradecer o convite aqui do Higino de estar aqui com vocês hoje, do pessoal da Suzy, que me convidou para estar aqui no evento hoje. Foi um convite deles, que nós somos parceiros, para estar aqui hoje. e aí eu consegui conhecer pessoas muito bacanas aqui. Então, assim... E aí, deixa eu aproveitar um pouquinho. E ele, conversando com o Higino, ele comentou da iniciativa do Ministério do Trabalho. Eu falei, poxa, mas tem uma dificuldade imensa da gente contratar pessoas. Eu sou técnica, vim do setor técnico. Meu primeiro emprego foi como aprendiz. Também vim de uma família humilde. Então, assim, eu sei todas as dificuldades. E eu entrei na área de ter e ir por dinheiro. Porque eu era pobre. Falei, bom, o que dá mais dinheiro? Vou trabalhar com isso, ganho dinheiro. Aí eu vou fazer a profissão que eu quiser. E aí eu me apaixonei. E continuei nessa área até hoje. E aí decidi ter a minha própria empresa e poder também gerar empregos. Então, a minha história começou daí. Mas a gente conversando um pouco, eu comentei um pouco para ele do nosso plano de expansão que a gente teve o ano passado. E nós tomamos, assim, uma super surpresa, porque nós tínhamos planos de abrir unidades tanto em Recife quanto em Curitiba. Então, a nossa ideia era expandir o nosso território. A gente já atende clientes no Brasil inteiro, mais Portugal e Espanha. Mas, quando a gente decidiu abrir mais uma unidade fora de São Paulo, esqueci de dizer que eu sou de São Paulo. Então, quando nós decidimos, a realidade foi muito dura, porque a falta de profissionais realmente qualificados é muito triste, a realidade, quando a gente sai de São Paulo. Existem profissionais ótimos, mas, claro, que a maioria está trabalhando. E aí, quando você precisa contratar e você vai fazer um processo seletivo, você vê o quanto é frágil o conhecimento de tecnologia e tecnologia que a gente usa no mercado, que a gente vende. Porque, assim, a gente está falando de software livre, mas a gente precisa trabalhar, precisa vender, a gente precisa ganhar o nosso salário. Vinícius, os números estavam muito bacanas. Vinícius, cadê? Ele está por aqui. Os números estavam muito bacanas, mas não é a realidade do mercado. A faixa salarial é muito maior na prática. Você não consegue contratar um cara por 3 mil, se você não chamar ele por 7, ele não vem. E aí vem um outro e fala assim, não, peraí, fica aqui, eu te pago 9 agora. Que é a média. Então, assim, a média salarial, ela está variando aí de 7 a 10, 12 mil reais. Isso em crise. Porque os salários achataram. Tem bastante gente aí no mercado. Então, assim, e mesmo assim, os salários são altos. Então, o número que tem lá é um número bacana, que é bacana para chamar atenção. Mas, assim, ele ainda é um número que não condiz com o mercado. quando a gente fala na prática. Porque para você trazer um profissional bom para a sua empresa, ele cobra caro. E aí, como tem poucos profissionais no mercado, eles são, né, os caras, né? Então, assim, não é qualquer um que pode me contratar. Então, é mais difícil de entrar no mercado. Então, assim, antes de abrir a minha empresa, o meu último salário foi de 22 mil como especialista em banco de dados. Então, assim, é um excelente salário. Ainda mais para o mercado de hoje. Há 10 anos atrás, era melhor ainda, né? Porque eu não sabia nem como gastar tanto dinheiro. Então, assim, é um mercado muito rico, é um mercado muito próspero. E, assim, Paulinho, eu não aprendi a programar. Eu tinha uma... Ele comentou, vamos programar, vamos programar. e eu descobri que não era só... Eu não conseguia programar. Eu achava legal a tecnologia, mas eu tinha dificuldade. Mas eu gostava muito de mexer com dados. Eu gostava muito de manipular informação, de cruzar informação, pegar os dados daqui, cruzar com os dali, ver onde que isso ia dar. Isso me motivava. E existem uma gama de profissões na área de TI que não são faladas. Esse foi um outro protesto que eu fiz hoje, Gino. Eu nunca consegui fazer meu imposto de renda e colocar minha profissão. porque não existe. Ela não é oficializada. Então, assim, eu tenho que colocar lá na lista de sistemas. A minha mãe fala para todo mundo, minha filha trabalha com banco de dados. E, assim, cadê a nossa profissão? Ela realmente não existia. Então, eu acho que fica um convite para todos, para vocês saberem que o mercado necessita de mão de obra. A gente precisa de mais profissionais. A gente precisa que todos venham, que as meninas venham, porque ainda é um mercado muito masculino, então, assim, mas que tenham mais meninas, que tenham mais pessoas dentro dessa área, porque realmente está fazendo falta. E eventos como o Fizzly, né? Hashtag Sadi. Acho que é uma grande oportunidade para que todos possam se conhecer, colaborar e saber um pouquinho mais. Fabiana, muito obrigado. O seu depoimento é muito importante para todos nós. e vamos tentar ajudá-la no que possível for. Eu queria trazer uma discussão agora. Vou te dar a palavra rapidinho, mas eu queria, antes disso, fazer uma discussão, e eu acho que a discussão é muito rica, mas, para que nós saiamos daqui com algo definido, temos apenas mais cinco, dez minutos de discussão, eu queria propor aqui para os que compuseram a mesa e para os que mais quiserem fazer parte, a criação de um grupo de trabalho, quando a gente fala de criação de um grupo de trabalho, é uma criação de um grupo de trabalho formal, estabelecido por portaria, onde nós temos metas, prazos e objetivos a cumprir. É muito interessante, eu espero contar com vocês no desenho desse projeto, que nós temos um nome a sugerir, e eu queria saber o que é que vocês acham desse nome a sugerir, nós queríamos chamar isso de projeto Hacker Aprendiz. O que é que vocês acham disso? O que é que vocês acham disso? Eu, particularmente, minha mãe me perguntou se Hacker não eram as pessoas do mal. Minha irmã, a mesma coisa, minha esposa perguntou se eu estava louco. e eu queria saber de vocês o que é que vocês acham. Oi, o meu nome é Bruna, eu tenho 16 anos e eu acho uma ótima ideia, porque quando tu fala em Hacker, tu sempre pensa, bah, que coisa ruim, e tu chama a atenção dos jovens, infelizmente, por achar que é uma coisa ruim. E ao mostrar pra ele que não é uma coisa ruim, o que realmente é, vai chamar mais atenção ainda. então, bah, eu acho um nome magnífico no meu ponto de vista, é claro. Bom, eu acho que sobrenome é ótimo, tem que quebrar essa, em algum momento a gente tem que quebrar essa imagem, né, e com isso um programa oficial e pá, quebra essa imagem. Mas o que eu ia falar era sobre como o Ministério de Trabalho poderia fazer isso, né, eu acho que sozinho não vai conseguir. que a gente logo viu que tem que ter parceria com setores de educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação, Jacaré Lagarto. Posso responder? Claro. A aprendizagem para o Ministério, nós funcionamos como intermediador, mas nós temos o sistema S que nós devemos e vamos nos aproximar e nós temos o terceiro setor, as entidades formadoras que nós podemos nos aproximar. Enfim, é algo que está nascendo aqui, é uma ideia que está nascendo aqui, esse arco específico da tecnologia, como eu estou dizendo, como eu já falei, nós temos outras vertentes dentro do nosso departamento, mas estamos aqui tratando de tecnologia, como viabilizar isso, se aproximando do sistema S, se aproximando das entidades formadoras e focando em nichos específicos para que não possamos também perder o foco. Vamos, sei lá, vamos começar a fazer um piloto para que 2017 seja o ano todo programado já para termos um resultado em larga escala. Esse é o plano. Espero conseguir, junto com a ajuda dos colegas, concretizar. Tá. Legal. Além disso, eu só ia dizer que acho que tinha que olhar também lembrando a ideia não é só de software livre, mas de todas as tecnologias abertas. A gente pensar que vai além, que vai o hardware, que às vezes o cara não tem emprego, porque você precisa de todo um equipamento, todo um sistema, toda uma empresa para ter e só tem um programador com acesso a tecnologias livres, no caso o software. Então, se a gente começar a pensar em incentivos para o desenvolvimento de equipamentos, a gente leva isso para outro nível, é um quebra outro, um paradigma da economia, coisa fechada, bababá, que a gente já sabe. Então, pensar também, lembrar de todas as tecnologias livres. Posso falar? Estou aqui. Meu nome é Nara e vou falar pela academia, quem sabe seria uma solução para todos os problemas aqui discutidos. Agora, a Sociedade Brasileira da Computação acabou de criar uma comissão para discutir com o MEC a implantação da computação no ensino básico. Porque a colega ali tinha falado que nós é um problema, não temos gente para contratar, a gente quer contratar e não tem. E aí eu digo uma coisa, nossos alunos entram 40 e se formam 7. Então, a gente não consegue formar. Então, nós temos uma vazão enorme desde sempre. Então, a nossa ideia, e isso é uma bandeira que eu estou levantando já faz dois anos, agora nós temos uma comissão formal para isso, é criar uma grande área na BNCC. Eu não sei se o pessoal sabe aqui, atualmente no Brasil está sendo discutida a base nacional comum curricular, onde é que está sendo discutido o que vai ser ensinado no ensino básico e a gente está querendo criar uma grande área que é computação. Tem quatro grandes áreas que é matemática, linguagens, ciências exatas e ciências humanas. Porque qual é o problema que nós temos? Eu sou professora de lógica de programação há 23 anos, dei aula aqui na França, então eu sei o que chega na faculdade nos últimos 23 anos e o problema é que o que eles consideram difícil é a coisa que está dada lá aos 12 anos. Então, gente, hoje minha bandeira é trabalhar com a Olimpíada Científica. Os alunos que eu botei na sala de aula e ensinei computação aos 12 anos hoje são os melhores olímpicos do Brasil. Para vocês terem uma ideia do impacto que é isso. Então, o que nós da computação estamos propondo, gente, é ensinar uma habilidade que nós aprendemos. Quem aqui da computação sabe disso? Nós temos a capacidade de pegar o problema, separar em várias partes e resolver. A gente aplica isso no dia a dia. Então, o que a gente está querendo é pegar pessoas de 12 anos e fazer isso. Tá, gente? Então, se nós conseguirmos, eu estou aqui para pedir o apoio de todo mundo porque a gente quer uma nova área que todo mundo auxilie, que divulgue a importância de se criar computação no ensino fundamental. E aí, falando sobre as meninas, nós temos duas realidades, as poucas pessoas na computação e dentro da computação nós temos 15% de mulheres. Então, hoje eu trabalho com um grupo que se chama Meninas Olímpicas, que nós estamos começando, vamos fazer um fórum nacional das meninas olímpicas, que é para incentivar meninas na área de exatas. Hoje, na Olimpíada Científica, para vocês terem uma ideia, 10% de meninas. A coisa é tão crítica é que essas meninas a gente perde aos 12 anos, tá, gente? Todo mundo está aqui discutindo de ensino médio, de faculdade. A gente perde esses alunos aos 12 anos. Para vocês terem uma ideia, nas Olimpíadas de Informática, o ensino fundamental tem 12% de meninas, no primeiro ano do ensino médio 5%, no segundo e terceiro 2% e no nível universitário 0%, tá? Então, eu queria aqui divulgar e queria propor para nós discutir com o pessoal como é que a gente poderia fazer para começar a discutir uma política nacional de se colocar a programação no ensino básico. Bom, bom dia a todos e a todas. Eu vou falar brevemente, tá, Egino? Eu quero me apresentar. Meu nome é João da Luz, represento do Instituto Calabria e também sou membro da coordenação do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional, o FOGAP. Falando, então, a respeito da aprendizagem, que eu acho que esse é o assunto proposto aqui hoje, né? Que todos nós sabemos que a aprendizagem é dos 14 aos 24 anos incompletos, adolescentes e jovens, e também para pessoas com deficiência que não têm limite máximo de idade, né? Mas, falando a respeito da proposta que foi apresentada aqui hoje, eu acho bastante pertinente o nome também, ele é bem convidativo à questão do cracker aprendiz, né? Hacker aprendiz. Mas, eu quero dizer também que essa discussão que vai ser aberta aqui hoje, eu acho que é bem válido para que, então, a gente não esqueça o nosso público da assistência. Porque, quando se fala em inclusão social, também se refere à inclusão digital. E, também, nós não devemos esquecer os nossos jovens em situação de vulnerabilidade. Porque, conforme o discurso que foi apresentado aqui através dos nossos amigos, eu acho que é fundamental a gente não esquecer este público específico. E levar em consideração que, dentro das periferias, existem também as entidades formadoras de aprendizagem. Que, além do Serviço Nacional de Aprendizagem, também tem as escolas técnicas e as entidades sem fins lucrativos. Que desenvolvem um programa magnífico voltado para este público que não tem uma oportunidade. E, também, como sugestão, que a gente pudesse reativar os telecentros. Que são espaços que já existem, mas que estão sucateados e que deveriam ser, mais uma vez, serem utilizados, potencializados, para que, então, a gente pudesse, cada vez mais, fomentar a aprendizagem. Não só aqui no nosso Estado, mas no Brasil todo. Maravilha. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos. Nosso tempo esgotou. Na verdade, já ultrapassamos o tempo. Nós vamos sair. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser levantar mais algum questionamento, eu vou ficar aqui à disposição. Todos nós que compusemos a mesa. Eu convido a todos que queiram continuar essa conversa. o espaço da ASL, que é o espaço logo em frente à Secretaria aqui, é um espaço aberto. Então, a gente pode... Talvez haverá pessoas lá, a gente vai se acomodando lá, incluindo as pessoas na discussão. Isso. Pessoal, muito obrigado. Foi uma honra participar aqui e o depoimento e a atenção de cada um de vocês me foi muito cara. Muito obrigado. Obrigado, Gilão. Foi? Tem um cartão? Tem um cartão? Tem. Vai.